Bom dia, nós vamos falar hoje sobre radiofrequência. O que é a radiofrequência? Como o próprio nome diz, são frequências de rádio, no qual nós podemos desenvolver várias soluções. Uma delas é o Wi-Fi. Bom, a radiofrequência, por si só, ela não funciona. Ela precisa de equipamentos que podem transformar esse ambiente em um ambiente mais produtivo. Esses equipamentos são antenas de rádio, equipamentos como chamamos de dispositivos móveis. Esses dispositivos aliados a antenas de rádio desenvolvem a solução de radiofrequência. Quais são os benefícios da radiofrequência? Eles são variados. Eles vão desde soluções simples, como um garçom em um restaurante fazendo pedidos automáticos, de tudo que se faz, até soluções mais complexas, como nós falamos de controle de estoque dentro de um armazém. Esse controle de estoque, ele vai desde a entrada até a saída da mercadoria, onde nós controlamos todo esse ambiente através da radiofrequência. Um exemplo muito prático seria o conferente de um estabelecimento receber essa mercadoria com um equipamento móvel. Esse equipamento móvel fazia a leitura do produto, a quantidade, e essa mercadoria seria liberada e dada entrada no sistema automaticamente. Um sistema do cliente, um ERP. Uma outra solução prática seria na saída de conferência da mercadoria. Toda a mercadoria que é conferida através de um código de barra, ela vai ser registrada e após essa conferência faturada, sem um envolvimento de papel dentro desses processos. Então, a radiofrequência, ela faz com que se potencialize as atividades dos usuários, facilitando, claro, a informação para a empresa e dando mais agilidade às atividades que são exercidas.